Bom, vou mostrar rapidamente aqui como eu crio um vídeo. Agora ficou assim, vou inserindo as cenas, elas vão mudando aqui. Eu posso navegar entre as cenas, ficou muito mais fácil. Vou pedir um texto motivacional. Ó, começou aqui, geralmente eu nem leio, eu prefiro ouvir. Então aqui ó, ele já vem em áudio. Ele vai buscar o áudio. Ó o áudio. Na jornada da vida, cada passo que damos é uma oportunidade para crescer, aprender e evoluir. Às vezes podemos nos sentir desafiados, enfrentando obstáculos que parecem intransponíveis. No entanto, é crucial lembrar que a força para superar essas adversidades reside dentro de nós. Mas vamos... Pegar as imagens. Opa. Ó, foi. Então tem seis cenas. Aí eu peço play, ó. Na jornada da vida, cada passo que damos é uma oportunidade para crescer, aprender e evoluir. Às vezes podemos nos sentir desafiados, enfrentando obstáculos que parecem intransponíveis. No entanto, é crucial lembrar que a força para superar essas adversidades reside dentro de nós. Beleza. Dois. Cada novo dia é uma página em branco, pronta para ser preenchida com nossas conquistas e sonhos realizados. Não permita que o medo ou a incerteza o detenham. Em vez disso, encar-os de frente, transformando-os em degraus que o levarão mais perto de seus objetivos. Pronto, agora eu posso vir, ó. E fazer o download, download manual. Vou apertar aqui. Já estamos na pasta certa. E vou clicar em salvar aqui, ó. Sai clicando em salvar. Esse procedimento aqui, ele é manual mesmo. A ideia é automatizar ele também. Não preciso baixar na ordem porque ele é nomeado de forma automática. A ideia é que esse processo aqui seja... A ideia é o quê? Viu uma linha do tempo aqui com todas as cenas que eu selecionei. Selecionei, pelo menos para ter uma visualização. Bom, agora eu estou na pasta aqui, ó. E eu vou usar o arquivo para juntar o vídeo. Esses vídeos aqui são testes, né? De efeitos e tal. Eu vou excluir eles aqui, ó. Então, basta eu chamar o arquivo de forma manual, passando o nome da pasta. Ok. Ele vai automaticamente gerar o vídeo para mim, demora alguns minutos. E ele vai gerando as cenas, ó. Na verdade, ele vai gerar... Cada cena separadamente, depois vai unir elas. Qualidade excelente. Na jornada da vida, cada passo que damos é uma oportunidade para crescer, aprender e evoluir. Às vezes, podemos nos sentir desafiados, enfrentando obstáculos que parecem intransponíveis. No entanto, é crucial lembrar que a força para superar essas adversidades reside dentro de nós. Cada novo dia é uma página em branco, pronta para ser preenchida com nossas conquistas e sonhos realizados. Não permita que o medo ou a incerteza o detenham. Em vez disso, encare-os de frente, transformando-os em degraus que o levarão mais perto de seus objetivos. Bom, se você quiser ver o resultado final, o link vai estar embaixo aí. Se você gostar de vídeos assim, siga lá, beleza? Valeu!